Um dia que nunca vai ser esquecido pela Polícia Civil. Todo dia 8 de maio, homens do GT3, um grupo especial, lembram os companheiros que partiram em um trágico acidente aéreo. É um dia para nós que é muito marcado pela tristeza, apesar de nunca esquecermos deles. Hoje, dia 8 de maio, foi colocado um dia oficial para lembrar e homenagear essas pessoas que faleceram no dia do acidente aéreo. Então, aqui hoje, no GT3, a gente faz uma homenagem interna, que eram as pessoas que participaram e viveram aqui dentro do grupo, que seria o doutor Antônio, o doutor Oswalmir Carrasco e o doutor Bruno. O acidente foi no ano de 2012, no município de Piranhas. Na queda da aeronave, morreram cinco delegados da Polícia Civil, dois peritos criminais e um preso. O grupo investigava uma chacina na cidade de Doverlândia. O homem que estava no helicóptero era suspeito de matar sete pessoas da mesma família. Os policiais tinham ido até a fazenda, onde tudo aconteceu, para fazer a reconstituição do crime. Na volta, a aeronave caiu. O caso comoveu todo o Estado e teve repercussão nacional. O inquérito sobre a queda do helicóptero só foi concluído há 15 dias e remetido ao Poder Judiciário. O caso está na Justiça Federal por se tratar de um acidente aéreo. Segundo a Polícia Civil, a demora de seis anos na investigação foi por causa da complexidade do caso e também pela espera de laudos, incluindo o do CENIPA, que é o órgão responsável por investigar acidentes aéreos. Como as aeronaves estavam muito destruídas, acabou ficando muito difícil a questão do laudo. Então, foi algo complexo que demorou bastante. E fora isso, a parte técnica, teve todo o trabalho da autoridade policial aqui, a doutora Maiana, que acabou relatando esse inquérito. Então, é um inquérito bastante extenso, bastante técnico, por isso que teve essa demora na conclusão dele. Para quem conviveu com as vítimas do acidente, resta a dor da saudade. Para nós, assim, é muito triste, porque eram realmente pessoas que estavam ligadas à nossa família, eram pessoas que eu estava diuturnamente, finais de semana, então a gente estava muito junto, além do amigo profissional, amigo pessoal também. Então, isso daí a gente acaba tendo um sentimento muito triste agora, nessa parte, principalmente nesse dia aí, que a gente relembra os acontecimentos do dia.